A Volkswagen do Brasil ampliou suas opções da linha Pepper e agora o consumidor tem também para escolher o Up e a Saveiro Pepper. Veja as novidades. Bom, no Salão do Automóvel de 2014, a Volkswagen fez uma experiência com a linha Pepper e aí deu certo. Em 2015 ela chegou com o Fox e agora ela ampliou a linha Pepper. O Volkswagen Up e também a Saveiro. E eu estou aqui ao lado de Regis Narazaki, do marketing da Volkswagen. Regis, foi uma aceitação tão boa que vocês resolveram ampliar essa oferta. É isso mesmo, Salmo. Então realmente o Fox superou a expectativa nossa em termos de aceitação pelo público. Então a decisão agora veio de realmente estender tanto para a linha Up como no caso da Saveiro. No caso da Saveiro, em duas possibilidades, a cabine estendida e a cabine dupla. Mas com relação ao Up, que já é um carro que está no gosto do consumidor brasileiro, ele ganhou mais atrativos. Vamos me explicar o que é essa linha e o que é que mudou no Up. Isso, o novo Up, lembrando que a gente lançou ele em abril e agora a gente está trazendo, inaugurando também mais uma série especial, que é o Up Pepper. Lembrando que ele foi desenvolvido sobre o High Up. Então ele já é um carro muito completo, já trazendo muitos itens de série, itens de tecnologia, exclusivas do segmento. Então no caso do Up Pepper, ele traz também a motorização de sucesso, que é a TSI, que entrega 105 cavalos de potência, um torque de 165 Nm, a um giro de 1.500 giros no motor, e que se transfere em muito benefício para o cliente, em termos de alta performance, e sem abrir mão do consumo de combustível. Então o consumo de combustível é em torno de 15 km por litro. E no caso então do Pepper, ele traz toda a parte externa do TSI, que já está presente em todos os TSI, que é a tampa traseira pintada em preto, a coluna B também pintada em preto com a logotipia TSI, e na grade dianteira o filete em vermelho. Então tudo isso está sendo mantido no Pepper e mais. O Up Pepper, ele traz a roda 15 polegadas de série, diamantada, ele traz a logotipia tanto na traseira como na lateral do produto, e também a carcaça do espelho, ela é pintada em preto, quando o carro é vermelho, e é vermelho quando o carro é preto, prata e branco. Além da característica marcante da linha Pepper, é o teto pintado em preto. Agora, o Up internamente está muito bonito com relação a essa versão, e mudou bastante em termos de aparência, está muito legal. Muito mais sofisticado ainda, então, como a base é do High Up, então ele já traz muitos itens de conforto e tecnologia disponível para o cliente, e a linha Pepper também está presente no interior do carro, através de elementos em vermelho, como por exemplo, a saída do ar-condicionado, então ele tem detalhes em vermelho, a manopla do câmbio, o volante multifuncional e o banco, eles são em couro sintético, e também com a costura em vermelho. O Regis, isso foi uma resposta do consumidor durante, digamos assim, durante o próprio salão, durante o lançamento do Fox, e um estudo, vocês sempre pesquisam em cima disso? Sim, a Volkswagen está sempre de olho, realmente, no mercado, através de pesquisas, através do banco de informações do próprio Fox, então trouxe inputs necessários, e realmente a Volkswagen pegou tudo que tem de input positivo em relação aos atributos do Fox Pepper, e trouxe, então, tanto para o Up como para a Saveira. Agora vamos falar um pouquinho mais da Saveira, a Saveira você tem duas opções, cabine estendida, cabine dupla, quais foram as principais mudanças com a linha Pepper? Então, no caso da Saveira, a estratégia é a mesma, a estratégia é em Y, então, uma vez que o cliente busca a linha top de linha da Saveira, então, ele tem duas possibilidades, tanto a linha Cross, como para o lado esportivo, agora com a Pepper. Então, a Pepper, ela foi desenvolvida sobre a Saveira Highline, então, também é um carro que traz, por si só, bastante conteúdo de série, e agora com toda a caracterização e toda a personalidade da linha Pepper. Essa mexida no mercado vai atingir um público jovem também muito bom, e vocês estão pensando em abraçar o que, em termos de números? Então, assim como o Fox, foi dito no início, o Fox superou a expectativa nossa, e com esses dois produtos não vai ser diferente, a gente tem certeza que, como conceito de produto, realmente vai superar a nossa expectativa, e muito mais. Dentro dessa estratégia da Volkswagen, é importante dizer que a linha Pepper, a gente acaba, uma vez que o cliente reconhece o que é a linguagem Pepper, ou o conceito do produto Pepper, a gente consegue, numa comunicação, abranger muito mais produtos. Então, uma vez falado ou comunicado o Pepper, a gente consegue expor, então, de alguma forma, o Up, o Fox, e a Saveira Estendida, e a Saveira Cabine Dupla. E se inscreva no canal! shouldn'ta gente ir com você. vocês